Acompanhe de verão ABC, a estação da alegria e da variedade, sorvete e saladas, bebidas bem geladas, só não terão ABC. Só nesta cesta de arrasar no ABC tem, Bramalata 350ml só 1,65, filé de peito de frango avivar ou rivela e pacote só 4,99 o quilo, caderno Forone Jump das matérias só 6,99. ABC, dedicação e compromisso com você. Acompanhe de verão ABC.